Está sendo sediada em Rolim de Moura a primeira Conferência Regional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde de 2024 da Regional da Zona da Mata. A conferência conta com representantes dos oito municípios da Zona da Mata com a finalidade de debater estratégias e ações técnicas voltadas aos profissionais da área e ao atendimento à sociedade. O objetivo da nossa conferência é trazer a população, a sociedade, para buscar propostas de vontade da sociedade e dos trabalhadores para que a gente possa estar incluindo eles nos planos de governo, tanto a nível municipal, estadual e nacional. De acordo com André Torres, palestrante e psicólogo da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL é de suma importância não somente debater políticas de saúde, mas também envolver os profissionais neste debate. Estamos neste momento aqui na primeira Conferência Regional da Zona da Mata. Estou representando a Secretaria de Estado da Saúde com o apoio técnico, palestrante, para a gente poder falar sobre gestão do trabalho e educação na saúde. Nós estamos num momento histórico no Brasil, onde a gente está realmente podendo ouvir os nossos trabalhadores da saúde. A gente sempre realiza as nossas conferências e essa conferência é uma conferência técnica. É uma conferência onde nós vamos estar, junto com os nossos trabalhadores, os nossos servidores das Secretarias Municipais de Saúde, hoje na região da Zona da Mata, para que a gente possa estar ouvindo eles, qual a necessidade, qual o avanço que a Secretaria de Estado e o Conselho Nacional de Saúde precisa promover para que a gente consiga atender e qualificar o nosso serviço de atendimento ao nosso usuário, que é o nosso objetivo principal. O evento servirá de referência para futuras medidas relacionadas ao setor nos planos regional e estadual. E aí